A geobiologia pode ser definida como a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o planeta. Porém, essa definição não abrange as questões práticas da geobiologia, aonde uma definição mais específica seria o estudo do impacto das construções sobre a saúde humana e a aplicação desse conhecimento para a construção ou modificação de lares e locais de trabalho. Portanto, a geobiologia parte da premissa de que existe uma relação entre a nossa saúde e a saúde do nosso local, do lugar onde a gente vive. Porém, esse não é um saber novo, esse é um saber antigo, que existe desde que a humanidade existe. Na China Antiga, por exemplo, como é muito difundido nos dias de hoje, existiu o conhecimento do chamado Feng Shui, onde, na verdade, os estudiosos, ou os geomantes da corte do imperador, observavam e analisavam o local onde iria ser construída uma casa, um templo ou alguma edificação. E, a partir desta análise, observava-se se era possível construir gerando saúde. Caso contrário, a construção era proibida. Este slide, de alguns milênios de anos, mostra alguns geomantes do imperador analisando o local para a construção, com bússolas, varetas, percepção corporal, analisando a salubridade do lugar. Também observamos que, no Egito Antigo, existia uma relação muito direta entre a medicina e a arquitetura, uma vez que todos os arquitetos eram médicos e vice-versa. Os responsáveis pela construção dos templos, pirâmides e outras edificações egípcias, eram também médicos. Podemos observar isso também na Índia Antiga, onde os sacerdotes hindus também eram responsáveis pela construção e, ao mesmo tempo, eles eram os chamados médicos ayurvédicos. Todas essas duas profissões combinadas num mesmo indivíduo, numa mesma pessoa. No Império Romano, em povos mais ocidentais, podemos observar uma relação muito direta e uma preocupação muito forte na relação entre os lugares e a saúde das pessoas. Este slide mostra uma peculiaridade interessante do Império Romano. Antes de se construir uma cidade, o lugar eleito ou pré-eleito era destinado à pastagem de ovelhas, que após um ano, eram sacrificadas e tinham o seu fígado analisado. Essa análise era feita colocando o fígado sobre essa placa e analisando as diversas partes do fígado da ovelha. De acordo com a salubridade desse fígado, era definido se a cidade era ali construída ou não. E não é de se espantar que praticamente todas as cidades construídas pelo Império Romano ainda existem hoje, nos dias atuais. Em povos nômades, como os tuaregues atuais, nós podemos observar a relação que esses povos colocam entre a terra e a saúde. No caso dos tuaregues, por exemplo, quando eles vão montar os seus acampamentos, eles esperam para que seus animais, os dromedários, localizem os lugares saudáveis e então, de uma maneira de brincadeira, eles tiram os animais do lugar e colocam ali suas tendas. E aos coitadinhos dos animais fica a tarefa de encontrar um novo lugar saudável para que eles também possam descansar durante a noite. O que é fundamental para todos e principalmente para povos que vivem no deserto e que dependem de uma boa saúde e uma boa vitalidade para poder encontrar água, encontrar o caminho certo e sobreviver às adversidades deste local árido. Portanto, a geobiologia, nada tem de novo. O que ela tem é um novo olhar. É trazer para a nossa realidade, para o nosso modo de viver, para o nosso modo de pensar, acadêmico, cartesiano, todo esse saber e esse conhecimento antigo que relaciona os lugares e a nossa saúde. Dessa forma, a geobiologia é uma ciência-ponte que tenta trazer esse saber antigo à luz dos conhecimentos modernos com o objetivo de criar qualidade de vida, saúde, bem-estar e crescimento para os seres humanos. A geobiologia tenta trazer esse conhecimento na prática, desde a análise do terreno onde as construções serão edificadas, observando as condições de geologia, de águas subterrâneas, de campo magnético da terra, passando pela observação das formas com a qual a edificação será construída, buscando trazer formas harmônicas, proporções naturais, universais para essa construção. E também observando os materiais com que iremos construir, tendo em conta sempre materiais saudáveis, naturais e que tragam energia, bem-estar e vitalidade à casa e às pessoas. E também as práticas internas, o mobiliário, o acabamento, a maneira como dispomos os aparelhos elétricos e eletrônicos, de maneira que a casa seja sempre saudável, seja sempre um lugar bacana, seja sempre um local de recuperação, de regeneração e de saúde para todos nós. Portanto, uma definição mais objetiva e precisa, após essa explicação, é que a geobiologia é a medicina do habitat, ou seja, entender o lugar como um ser vivo e que deve ser cuidado para que seja saudável e não enfermo. Cuidar da casa, para que a casa nos cuide, é uma maneira de cuidar do nosso planeta. Pois dessa forma, construindo casas saudáveis, além de cuidar das células do planeta, que somos os humanos e os outros seres vivos, estaremos fazendo construções que são, via de regra, sustentáveis. Todas as vezes construímos uma casa saudável, construímos uma casa sustentável. Portanto, a geobiologia, ela traz no seu âmago a questão da sustentabilidade, do cuidado com o meio ambiente e com o nosso planeta, a nossa mãe Gaia, levando sempre em conta a questão que sustentabilidade e salubridade andam de mãos dadas.